Ficou um jogo com futebol Fort Field Ficou muito legal Ficou um Laios contra Bagels Ficou bem legal Então, o jogo está lá, certo? O jogo está lá. Está lá? É legal! Então, é uma coisa indoor? Indoor, sim. Wow! Isso é muito legal! Você tem que ir no way. O que vocês é? Elas têm que ir no Hej. Estou fazendo a contrite search. Vocês estão fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Sim, vamos! Sim, eu não quero saber. O que é isso? O que é isso? Mano, olha isso É um jogador Puxa o jogo aqui Bacaníssimo O que é o terceiro season, hein? Eu vou te dar de gente, cara Mano Isso é enorme Detroit Lions First season Contra Bacos Is that it? O nome do outro time? Caraca, bicho Olha isso, velho Que muito louco Vamos lá A live-se é a live-se. Eu não sei se você não sabe. Eu não sei se você não sabe. Isso é o practice run. Quantos jogadores? Não, 66. Vamos, Andrew. 66? O que? É o que? 14, 15, 15... Ficou! Ficou. Ficou. Do you like that song? Pretty cool. Something in this scene. And the rockets American You're telling the universe to sing the Brazilian match? Of course we do. Oh, come on. Look at those noobs. Tribune is in the house. I'm going to be a tourist. I'm going to be a tourist. Oh that's the beginning already? That's the first American football game. Nice! Thank you guys. Good job. Alright, here's what's up. Awesome. First American football game. You understand what's going on then right? Not really. Alright. Each side has 11 players on the field at a time, right? Okay. The side closest to us right now in the orange is...